Olá, bem-vindo à primeira aula do módulo 3, onde aprenderemos a usar o modificador Sample the Form. Primeiramente, redimensione o cubo padrão em 5 unidades no eixo Z. Use o Loop Cut e faça 10 cortes horizontais. Vá em Properties, Add Modifier, e aplique o modificador Sample the Form. Altere o valor de The Form para 5 e do Limits para 0.5. Entre em Modo de Edição e faça mais uma subdivisão. Clique em Apply. Clique em Apply. Selecione os vértices superiores. Redimensionaremos a parte superior para criar a ponta do parafuso. Para isso, ativaremos o Proportional Editing. Redimensionamos em Proportional Editing. Redimensionamos em Proportional Editing. Desativamos o Proportional Editing. Selecionamos a segunda e a terceira fileira de vértices, redimensionamos no valor de 2, saímos do modo de edição e rotacionamos o parafuso a 180 graus. Agora faremos os ajustes finais. Primeiro, a fenda do parafuso. Redimensionando em X no valor de 1.4 e em Y no valor de 0.5. Selecionamos os vértices das extremidades redimensionando em X no valor de 1.2 Agora, um extrude negativo de 0.6. Loop Cut de acabamento Aplicamos o Subdivision Surface Com os valores de 3 em View e Render Por fim, clicamos em Smooth Nosso parafuso está pronto Caso você deseja acessar mais videoaulas Entre em www.cicero-moraes.com.br Até a próxima Tchau 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 Tchau